Galera, a Fis Harmônica vai sortear este acordeon nesse mês de Natal. É um acordeon italiano da marca Scandale, série ouro, ano 60, 120 baixos. E você pode ter a oportunidade de ganhar este instrumento fazendo um cadastro bem simples e é gratuito. Vou deixar aqui na descrição e também nos comentários. E além do sorteio do acordeon, você pode ganhar outros prêmios por meio de indicação. Ou seja, quanto mais pessoas você indicar através do seu link, você pode ganhar outros prêmios como e-books, masterclass, aulas ao vivo e também o curso de teoria musical. Então, para saber mais, é só acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Não perde essa oportunidade. No dia 28 às 19 horas, eu vou estar anunciando o ganhador por meio de uma live que eu vou fazer aqui no YouTube, tá bom? Espero vocês lá. Se você gosta de baião, provavelmente vai gostar desse vídeo, pois é um prato cheio onde eu vou mostrar levadas de baião nos baixos do acordeon e vão ser levadas específicas para tocar uma música inteira e também variações que você pode usar no meio da música. E aí você comenta aqui embaixo qual dessas levadas você mais gostou, tá bom? E não esquece também de curtir esse vídeo, clicar no joinha para que esse vídeo compartilhe para outras pessoas, tá bom? Se bora então! A essência do baião está exatamente nessa célula rítmica. Ouça com atenção. A partir dessas duas, a gente vai construir elevadas diferentes variações. Mas o fator principal do baião é justamente essa rítmica. No compasso binário, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. A gente tem exatamente isso aqui, que é uma colcheia pontuada mais uma semicolcheia ligada a mais uma semínima. E a partir disso, vamos conhecer outras levadas. Adicionando, por exemplo, o acorde. Ali na última colcheia a gente usa o acorde. Pode ser qualquer acorde. Eu estou usando o exemplo aqui em Mi7. Essa é muito utilizada na maioria dos baiões que você vai ouvir. A gente tem também uma que se aproxima muito à vaneira, galera lá do sul. Que é essa daqui. Tanto utilizando a quinta, quanto a terça também. Ou seja, você vai alternar a nota com o acorde. A quinta. E volta o acorde. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Apesar dessa célula rítmica parecer muito com a vaneira, o que muda para o baião é um som mais ligado. Já na vaneira a gente solta mais. No baião. Essa é a diferença. A gente tem também uma outra célula rítmica que é muito utilizada nos baiões instrumentais. Por exemplo. Então. Alterna. E duas vezes o acorde. A gente pode ligar esse baião através das notas. A nota fundamental, a quinta ou a terça. Por exemplo. Enquanto eu pressiono o acorde, a nota fica pressionada. Isso aqui é uma variação que você pode usar em algum momento da música. Explorando também as inversões. Tem também uma célula rítmica onde você vai explorar as inversões entre a sétima, a quinta e a terça. Por exemplo. E aí, a célula rítmica aqui a gente pode usar, por exemplo, essa que a gente já estava fazendo. Tum, ta, tum, ta, ta, tum, ta, tum, ta, ta. Agora mudando, ficaria assim. Ou seja, a gente começa na fundamental. Depois vai para a sétima. Só que para ir para a sétima, a gente tem que pressionar a fundamental. Agora vai ser o acorde com a sétima. E da sétima eu fui para a quinta. Repetindo. E você pode brincar também com essa ordem que foi organizada essas notas. Da fundamental para a sétima, quinta ou terça. Mas também você pode fazer. Ou seja, eu fui da fundamental para a terça, depois a quinta, depois a sétima. Ou... Mas a mais comum foi a que eu mostrei anteriormente. Então você pode, através da célula rítmica principal. Explorar agora as inversões. Ou explorando mais. Com a terça. E aí para você voltar, você pode voltar com o quarto dedo. Ou o terceiro dedo também, que pode ser utilizado aqui. Mas o nosso dedo guia é o dedo quatro. E aí, com essas variações, você pode explorar em cada música. Para que fique mais interessante. E aí você vai observar que em alguns momentos, fica melhor assim. Mas tem outros momentos que você pode... Fazer uma variação e retorna a célula rítmica principal que você escolheu. Galera, essas são as levadas mais comuns. Mas tomar cuidado para você que está assistindo e é iniciante no acordeon. Esse conteúdo não é recomendado para você. É recomendado para os intermediários para frente. Até o avançado. E se você ainda está estudando coisas totalmente aleatórias. Conheça a nossa plataforma, a nossa metodologia de ensino. Onde você aprende no passo a passo, essas células rítmicas. Para você chegar mais preparado. E ir estudando os estilos musicais que você mais gosta. Que é a nossa metodologia por meio de trilhas de ensino. Lá na nossa plataforma, você vai ter um visual. Onde você vê os conteúdos que devem ser estudados, organizados no passo a passo. E chega o momento da trilha que você vai escolher as suas músicas favoritas. E além da área do aluno, você tem uma biblioteca. Um acervo de conteúdos técnicos. Como escalas, arpejos, fraseado, harmonia. Mas também vários repertórios. Atualmente a gente tem mais de 24 estilos diferentes. Para você estudar tudo organizado no passo a passo. Tá bom? Inclusive lá tem uma ferramenta chamada rotina de estudos. Que mostra exatamente o que você deve estudar de acordo com o seu planejamento. Ou seja, um conteúdo de aquecimento, de revisão. E também o que você deve estudar naquele dia como conteúdo novo. Então se você quiser saber mais, entra no nosso site. Que eu vou deixar tudo aqui na descrição. Tá bom? Valeu galera! Até a próxima! E aí E aí